E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Jovens E o mod mais aguardado de todos os tempos Sim, o mod quando veio pro GTA IV revolucionou tudo Agora está também no GTA V Trazido pelo brasileiro Jununib, o melhor modder do planeta do mundo Sério mesmo, é o melhor do mundo e é brasileiro E ele trouxe mod, eu vou deixar o link aí na descrição Caso você queira colocar no seu GTA V para PC também Sim, eu arrumei o meu GTA V para PC só para trazer este mod para vocês E é o mod do Homem de Ferro Jovens Já estão vendo aí que tem um menu todo personalizado, né? Não é um simples mod, só textura Além assim, além da textura ser animal, ser muito perfeita a modelação do Iron Man Além de tudo, o mod é sensacional Por que, senhores? Porque, bom, vamos começar mandando bala na galera, né? Que é o que todo mundo gosta de ver Armas do Iron Man Sim, ele tem uma metalhadora na mão, tá? Mas essa é a arma mais simples do Iron Man Deixa eu ir para algum lugar mais bacana Aliás, vamos para algum lugar mais movimentado Então, peraí Assim, estou voando, jovens E o que é mais legal É, tem vários tons, tem várias velocidades E cada vez que você aperta o W, né? Você aumenta essa velocidade, o limite dessa velocidade E se você segura, ele vai ficando cada vez mais rápido Jovens PS, existe impacto Então, se eu for de frente para um carro Eu quebro a armadura Sim, então a gente tem que tomar cuidado para pilotar E isso que é o mais legal desse mod Porque é o seguinte Ali embaixo, vocês estão vendo que tem minha armadura e meu life, cara Ou seja, você não fica imortal com esse mod Você fica só fodão pra caralho Mas você não fica imortal Isso deixa as coisas bem legais também Bom, a gente está chegando aqui perto do chão Deixa eu desativar o voo Ok, então Eita, cuzão Ô, filha da puta Você amassou minha armadura Você está louco, parça Ah, não Esse amigo aí, eu vou ter que me vingar dele, certo? E metralhador é pouco Dardo, eu também acho que é pouco É o seguinte Eu vou mandar um míssel teleguiado nele Olha isso, Leque Sim, o míssel é teleguiado Por exemplo, eu vou colocar a mira naquele carro Ô, amigo Desculpa Explodiu de tonto Porque eu estava mirando no outro cara lá na frente Lá na frente Eu não estou conseguindo Pera aí, vamos mirar nesse aqui Deixa ele andar Deixa ele andar, deixa ele andar Ele vai avançar um pouco E a gente vai mandar dois mísseles teleguiados Sim, um para cada um que estava marcado ali naquela parada Jovens, olha que coisa insana O míssel é insano, tá? Mas tem também o repulsor de mão Com uma mão só Que é mais fraquinho, né? Ele é um tiro bacana e tal Mas é um mais fraquinho, digamos assim, né? Mas caso você ache esse fraco demais Você pode usar ele com duas mãos E aí ele fica boladão, parça Aí ele fica boladão Porque, ó Um míssel explode o carro da galera E a polícia está me explodindo, hein, jovens? E eu estou de boa Eu não quero morrer Eu não quero morrer mesmo E eu estou perdendo vida Eu vou precisar fugir daqui Senão vai dar merda Pera aí, vamos fugir Foge, foge Iron Man Foja, fuja Fuja Iron Man Fuja Fuja garoto, beleza? Vamos se afastar um pouco ali da polícia, certo? E cara, além do repulsor de mão Olha eu voando Que coisa animalesca, né? Além do repulsor Puta, eu acho que a câmera Dá para afastar ela um pouco Deixa eu ver Dá, ó Ó que legal Olha que da hora, jovens Olha isso, farsa Tá, eu estou atirando toscamente para trás, né? Tudo bem? Ok A gente vai agora pegar o do peito, velho O propulsor do peito Caralho, eu desativei o bagulho Não era para ter desativado Calma, volta a voar Volta a voar Isso, garoto Eu pensei que eu ia subir com isso aqui, não Para subir você tem que apertar o W Na direção que você quer ir, né? A gente está subindo agora Olha isso Que coisa insana Insana Meu Deus Agora deixa a polícia chegar aqui perto de mim E aí eu quero mandar um tiro com o propulsor Olha que da hora o propulsor do peito, jovens Que coisa insana, velho Que coisa Insana Cadê? Tem outra ali, ó Vamos lá, ó Eu não estou conseguindo alcançar ele Deixa eu trocar Para... Ai, ai Para os mísseis Vamos mandar a mísseis, então Porque o mísseis é mais da... Olha Cê é louco Pereira Fike Caralho Estou levando tiro para cacete aqui Olha, mano É um helicóptero de guerra ali, velho Tem que vir militar, né? Para parar o Iron Man O Iron Man Muito bom, né, galera? Caralho Esse mod ficou sensacional Eu vou deixar o link para vocês baixarem Para instalarem aí na descrição Está crachando bastante Por exemplo, se eu coloco no modo primeira pessoa Ele cracha Tá? Às vezes acaba crachando com algumas... Mas, cara Pode ser tanta coisa que pode fazer esse negócio crachar Tipo, tanta coisa mesmo Porque, assim No meu caso, eu tenho o controle ligado no PC Eu tenho mouse e teclado com softwares exclusivos Então, assim Tem várias paradas que realmente podem acabar prejudicando Ah, é Eu queria mostrar o impacto para vocês antes Deixa eu me jogar de frente aqui em algum lugar Só para vocês verem que louco Eu queria pegar um carro Para me bater de frente com o carro Vamos ver se a gente consegue, ó Se liga, ó Ai, cacete Pera Pera Errei Estou muito rápido Pou E aí, velho Você danifica a armadura, velho Olha que foda isso Meu Deus Que mod incrível Jovens Espero que vocês tenham gostado do mod Como eu falei O link para instalar ele vai estar aí na descrição Não é fácil, tá Não vou falar Ah, é fácil Não, é meio como Ah, eu não testei o dardo, né Deixa eu mostrar para vocês o dardo também O dardo, você pega a mira no brother E aí você dá um tirinho de dardo Aí Plup É só um tirinho na cabeça só É só para ser maneiro Cara, é muito bom esse mod Sério, é muito bom mesmo Os caras se superaram dessa vez Aliás, os caras não O Júlio se superou E o Júlio, mano É um brother muito gente boa Já troquei ideia com ele no Facebook e tal É o melhor mother do mundo hoje E cara E ele é brasileiro, velho Isso que é mais legal Então Eu vou também deixar o link aí Do site do Júlio Para vocês baixarem A maioria das coisas estão em inglês Mas ele coloca duas línguas normalmente E eu estou levando um tiro para caralho aqui O que vai ser bem legal Porque Olha isso Que animal Para Para Que mod perfeito, galera Espero que vocês tenham gostado Espero vocês numa próxima Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patofi, gente Até a próxima E valeu E valeu